Na rede OM, a primavera chega mais cedo. O que um tem demais, o outro tem de menos e vice-versa. Foi preciso juntar os dois para que alguma coisa desse certo. Um playboy, um atleta e uma garota em busca de emoções. O Guarda Costas, inédito em Hollywood 92. Nesta quarta, 9h45 da noite, nova voz, a estranha drama. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. TV FR. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. O Rápido Luxo vem servindo a população de Campinas, Valinhos e Vinheta há quase 30 anos. Procurando com tecnologia, tanto nas linhas urbanas como suburbanas, o bem-estar e conforto de seus passageiros. O Rápido Luxo também oferece um melhor serviço em ônibus de fretamento para indústrias e excursões. Com micro-ônibus e outros vários tipos de ônibus de última geração, equipados conforme a sua necessidade. Rápido Luxo Campinas, sempre fazendo o melhor por seu passageiro. Pão de Queijo Mineiro é aqui em Piracicaba. Um lugar gostoso onde você encontra além do tradicional pão de queijo, feito realmente seguindo a receita. E com ingredientes de Minas Gerais, outros inúmeros produtos. Preparados aqui mesmo, com matéria-prima de primeira. Pães e roscas caseiras, doces, salgados, bolos e pratos quentes deliciosos. E agora uma novidade, massa de pão de queijo congelada, no freezer para seu forno. Pão de Queijo Mineiro, Rua Boa Morte, 1103, Piracicaba. Os grandes sucessos do Tears for Fears em Tears Rodeau. Já venda em CD, cassete, LP e vídeo boligrã. Olha só quem está dando uma mãozinha para o Boldrini. Os nossos amiguinhos do Centro Infantil Boldrini estão precisando de ajuda. Da sua vida. Tremes de carimbons, logo, logo, o hospital precisa ficar maior. É só depois de ficar um pouquinho, nossa conta. A nossa mãozinha, a gente já deu. Agora, só falta a sua. Se você tem uma mãozinha, o pessoal do Boldrini vai poder fazer o resto. TVFR Rede ON Brasil e você, amigos para sempre. A vibração, a torcida, a emoção do futebol na Copa do Brasil. Nesta terça, Vasco e Nacional, direto de São Januário. Mais um show de gols para você. Vasco e Nacional, nesta terça, nove e meia da noite, logo após o regresso da Estranha Dama. Rede ON Brasil e você, amigos para sempre.